Êêêê, paixão! Eu grito seu nome ao vento e o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, pata no luar Eu morro de saudade longe do seu beijo O coração não para de acelerar Quase duzentos por hora batendo no peito E asas querendo voar Sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, pata no luar Esta saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Esta saudade é tamanha, já não cabe em mim Eu tô voltando agora mesmo pra você Esta saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Esta saudade é tamanha, já não cabe em mim Eu tô voltando agora mesmo pra você Eu morro de saudade longe do seu beijo O coração não para de acelerar Quase duzentos por hora batendo no peito Entre asas querendo voar Sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, pata no luar Eu morro de saudade longe do seu beijo O coração não para de acelerar Sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite, pata no luar Esta saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Esta saudade é tamanha, já não cabe em mim Eu tô voltando agora mesmo pra você Esta saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Esta saudade é tamanha, já não cabe em mim Eu tô voltando agora mesmo pra você Você